Após um ano, o homem que agrediu uma criança poderá retomar ou retornar às dependências de um clube tradicional aqui de São Paulo. Repórter Vitor Moraes. José Eduardo Moura tem 44 anos e é consultor. Há um ano, ele agrediu uma criança de 8 e 12 anos dentro do Campo Society do Esporte Clube Pinheiros em São Paulo. Desde então, o caso é tratado em sigilo pelo clube. Só que agora, depois de tomar uma suspensão de um ano, ele pode retornar à vida normal, o que está gerando indignação por parte dos sócios. Nas imagens, ele pega o menino de 8 anos pelos cabelos, joga ele no chão e o pressiona com o joelho. O moleque até se urina de tanto medo. Um segundo menino de 12 anos vê a ação e tenta defender o amigo, mas também é puxado pelos cabelos e cai no chão. Detalhe que um outro homem assiste tudo e não faz absolutamente nada. O agressor alega que os dois meninos bateram no filho dele minutos antes. Contrários à volta desse sujeito ao Esporte Clube Pinheiros, pelo menos 400 sócios já assinaram uma petição para que ele seja expulso. Um deles é João Rocha Monteiro, que pede que outros sócios façam o mesmo. Acho lastimável que o clube considere reintegrá-lo ao quadro de sócios ou mesmo permitir a sua entrada ou permanência nas dependências do clube. Conto com o espaço, o clube que eu cresci, sou sócio desde que nasci, fiz muitas amizades e tenho muitas experiências boas, sempre com segurança. Acho um risco a segurança de todos e a ordem e a paz do clube que temos pessoas nesse nível frequentando as dependências. Vamos assinar essa petição. Não podemos permitir que pessoas como essa frequentem os espaços em que confiamos ser seguros para nossos filhos e nossas crianças. Em nota, o Esporte Clube Pinheiros disse que repudia qualquer tipo de violência física ou verbal. E que depois da ocorrência, a diretoria sancionou todas as medidas punitivas cabíveis. Atualmente, o caso se encontra em processo judicial.